Momento Saúde, com o naturoterapeuta Denivaldo Luz. Olá, tudo bem? Eu sou muito feliz por estar aqui com você novamente nesse terceiro encontro sobre os oito remédios mais poderosos da natureza. No primeiro dia falamos sobre a importância do ar, no segundo falamos sobre a luz solar, e hoje nós vamos falar do terceiro remédio mais poderoso da natureza, que é a água. Vamos falar da água de qualidade, água pura. Qual é o tipo de líquido, qual é o tipo de bebida que você bebe mais? É água, chá, refrigerante ou café? Deixa eu contar uma breve história para você. Certo dia veio até o meu consultório uma senhora, uma executiva do departamento financeiro de uma grande empresa, e ela veio com a seguinte reclamação. Já fazia mais ou menos um ano que ela sofria terrivelmente de um zumbido no ouvido, ela estava ficando quase louca com esse zumbido, já tinha visitado vários médicos em várias cidades do Brasil, e o problema continuava. Eu fiz a seguinte pergunta para ela, quanto de água a senhora toma por dia? E eu me surpreendi com a resposta, fiquei apavorado, ela falou que tomava dois litros de café por dia, e não tomava nem um copo de água. Então minha recomendação foi muito simples, vá para casa, durante 15 dias tome 2 litros de água por dia, expliquei como ela devia tomar, depois de 15 dias retorne. Ela retornou depois de 15 dias, e você pode imaginar qual foi o resultado? Isso mesmo, havia desaparecido completamente o zumbido no ouvido. Então o que estava acontecendo? Ela estava morrendo de sede e não sabia? Na minha experiência, eu identifiquei dois tipos de pessoas que não tomam água. Tem aquelas pessoas que não tomam água porque não gostam, sentem até náuseas quando tomam água. E tem a outra pessoa que não toma água porque não sente sede mesmo. Então como é que a gente resolve esse problema? Porque todo mundo precisa tomar água. Então eu vou lhe passar uma dica agora que vale uma fortuna. Se você colocar em prática, você vai perceber que tomar água vai ser um dos maiores prazeres da sua vida. A técnica é o seguinte, de manhã bem cedo, ainda em jejum, pega um copo de água, de preferência com água gelada mesmo. O que você vai fazer? Coloca um gole de água na boca, Isso mesmo, você martiga. Antes de engolir, fica martigando a água na boca até que ela esquenta, porque misturando com a saliva, a água vai ficando quente. Depois você engole. Esse contato da água fria com os terminais nervosos da boca cria uma sensação de prazer no cérebro. E durante o dia o seu copo vai pedindo água, pedindo água, pedindo água e você passa a tomar água de forma natural. Faça isso também com sucos e outras bebidas que você vai tomar ao longo do dia. Isso realmente vale a pena fazer porque o seu copo precisa de água. Um pesquisador da Universidade de Harvard chamado Dr. Pitzes fez uma experiência muito interessante sobre a importância da água. Ele chamou um grupo de atletas, pessoas acostumadas a fazer atividade física e deu a seguinte tarefa. Eles deviam ficar caminhando sobre uma esteira numa velocidade de mais ou menos 5,6 km por hora e não podiam tomar água. Sabe qual foi o resultado? Depois de 3 horas e meia, eles simplesmente não conseguiam mais caminhar. A temperatura do corpo chegou a 38 graus e eles tiveram que parar porque o cansaço era muito grande. Com esse mesmo grupo de atletas, o Dr. Pitzes fez uma segunda experiência. Eles deviam caminhar sobre a esteira na mesma velocidade, 5,6 km por hora, só que eles deviam tomar água à vontade. Quanta água eles sentissem sede. Qual foi o resultado? Eles caminharam por 6 horas, não sentiram cansaço e a temperatura do corpo não subiu. Só que o Dr. Pitzes percebeu uma coisa muito interessante. A quantidade de água que eles tinham bebido era um terço da quantidade de suor que eles haviam perdido. Então ele fez uma terceira experiência. Ele chamou esses mesmos atletas. Eles iam caminhar com a esteira na mesma velocidade e agora eles iam tomar a quantidade de água que tinham tomado na segunda experiência e mais a quantidade equivalente em água, a quantidade de suor que haviam perdido. Qual foi o resultado? Eles caminharam, caminharam, caminharam. Quando chegaram em 7 horas de caminhada, eles não estavam cansados. Tiveram simplesmente que interromper a experiência porque não iam cansar tão cedo. Então você está vendo como é importante a água para a sua saúde? Então tome água, não espere sentir sede para tomar água. Apenas uma última dica para terminar. Evite tomar água junto com as refeições. Tome água meia hora antes, duas horas depois. Muito obrigado, foi muito bom esse nosso terceiro encontro. Espero te encontrar amanhã. Um grande abraço e até lá.